A Federação Futebol Timor-Leste realiza a formação arbitragem e a região administrativa especial o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento. A Federação Futebol Timor-Leste realiza o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento. A Federação Futebol Timor-Leste realiza o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento. A Federação Futebol Timor-Leste realiza o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento. A Federação Futebol Timor-Leste realiza o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento. A Federação Futebol Timor-Leste realiza o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento. A Federação Futebol Timor-Leste realiza o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento. A Federação Futebol Timor-Leste realiza o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento. A Federação Futebol Timor-Leste realiza o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento. A Federação Futebol Timor-Leste realiza o EQC Ambienu, onde melhorar a arbitragem de conhecimento.